Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, o site tem alguém assistindo, e hoje nós vamos falar sobre Disney Plus, que finalmente chegou no Brasil e promete ser um dos maiores streamings do país. Por ser recente, ainda não estamos com um catálogo vasto, mas mesmo assim, separei as 6 melhores séries que estão presentes no catálogo, na minha opinião, e que você, caso já tenha assinado o serviço, vai querer assistir. Mas antes de continuar, peço a todos que deem like no vídeo e se inscrevam no canal. Nós temos vídeos assim toda semana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é High School Musical ou Musical, a série onde um grupo de estudantes do Colégio East High trabalha em conjunto para se preparar e encenar uma produção teatral de inverno. Com o passar dos dias, eles percebem que o drama não existe apenas no palco, mas também nos bastidores dele. Original do Disney Plus, essa série é completamente desprendida dos filmes de sucesso, tão conhecidos por todos vocês, porém ótima para quem ainda ama esses filmes. Sua primeira temporada tem 10 episódios e ela já está renovada para a segunda temporada. A segunda dica é a já finalizada Agentes da SHIELD ou Agents of SHIELD, que estavam na Netflix há muito tempo e foi removida do catálogo. Após os acontecimentos de Nova York, retratados em Os Vingadores, o filme de 2012, primeiro filme dos Vingadores, a SHIELD, que é a superintendência humana de intervenção, espionagem, logística e dissuação, deve mobilizar seus integrantes para solucionar vários casos relacionados com super-heróis. A equipe é liderada pelo agente Phil Coulson. A série, como eu falei, esteve na Netflix durante anos e agora foi para a sua casa definitiva, que é a Disney. Ela claramente é feita para quem adora a Marvel e seus filmes, sendo um ótimo complemento para eles, principalmente em 2020, que a gente não teve lançamento de filmes da Marvel no cinema. A terceira dica é Agent Carter, que conta a história de Peg Carter. O ano é 1946 e Peg se vê marginalizada quando os soldados da Segunda Guerra retornam ao lar. Trabalhando para a SSR, que é a Reserva Científica e Estratégica, Peg precisa conciliar os afazeres administrativos com missões secretas para Howard Stark, ao mesmo tempo que leva a vida de solteira após perder seu grande amor Steve Rogers, que é o Capitão América. Ou seja, assim como Agents of SHIELD, a série está inserida no universo cinematográfico da Marvel. E se passa depois do filme Capitão América, o primeiro Vingador. O primeiro filme do Capitão antes de ele ficar congelado e daí entrar nos Vingadores e ter toda aquela história que a gente já conhece. Ele é ótimo para entender o que aconteceu neste universo antes de tudo começar lá em 2008 com o Homem de Ferro. Para quem não se lembra, a Peg é a grande amada de Steve Rogers, como eu falei, e que apareceu dançando com ele no final de Vingadores Ultimato. Basicamente uma das últimas cenas que o Capitão fez para o universo. A quarta dica é a famosa e também removida na Netflix tempos atrás, Once Upon a Time, ou Era Uma Vez. Na cidade fictícia de Storybrooke, no Maine, Regina é a rainha má que rouba memórias graças à maldição obtida por meio de Rumpel's Kitchen. Suas vítimas viveram, portanto, uma realidade mutável durante 28 anos, sem ter qualquer noção de sua idade. Todas as esperanças estão depositadas em Emma Swan, filha da Branca de Neve, e do Príncipe Encantado. Ela é a única pessoa com capacidade de quebrar a maldição e recuperar as lembranças perdidas, pois foi transportada do mundo de contos de fada antes de ser atingida pelo feitiço. Ela já foi finalizada com sete temporadas, no total, que durou de 2011 a 2017. A quinta dica é Diário de uma Futura Presidente. A série conta a história de Helena, uma menina bana americana de 12 anos de idade, que navega pelas dificuldades do colégio e começa uma jornada que um dia a tornará presidente dos Estados Unidos. A trama é narrada através do seu diário. Ela é original do Disney Plus e foi lançada no começo de 2020 no catálogo. Regina Rodrigues, a protagonista de GND Virgem, ela é a produtora executiva e também atua na série, fazendo o papel da Helena mais velha, a real presidente dos Estados Unidos. Já a sexta e última dica é The Mandalorian, o maior sucesso da plataforma até aqui. Em The Mandalorian, Din Djarin, ou Mandaloriano, é um guerreiro solitário que trabalha como caçador de recompensa. Ele embarca numa jornada pelos territórios esquecidos da galáxia logo após a queda do Império e antes da criação da temida Primeira Ordem. O maior sucesso da Disney Plus até o momento e uma das mais assistidas do mundo, segundo os dados da Parrot Analytics, ela se passa em outro grande universo pertencente à Disney, que é Star Wars. E ela começa alguns anos após o filme Star Wars Episódio 7, O Retorno do Jedi, de 1983. A série está com duas temporadas disponível no catálogo e já está renovada para a terceira, que deve estrear lá para 2021, se tudo der certo. E aí, você curtiu essas dicas? Você já assinou o Disney Plus? Ou ainda vai dar mais um tempo? Ou você nem pensa em assinar? Conta aí para a gente saber nos comentários. Lembra a todos para darem like no vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos já já, tem um novo vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. E aí